Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Invento na Obra. Hoje eu vou mostrar para vocês a pedido dos comentários que o pessoal fizeram nos outros vídeos sobre a motosserra. Eu vou mostrar para vocês, me perguntaram, é claro que tem gente que já vai saber, mas tem muita gente às vezes que tem alguma dúvida e tal. Então eu vou mostrar aqui como é que eu coloco a gasolina, misturo o óleo dois tempos e como que eu coloco o óleo de corrente também na máquina. E como também que eu regulo a corrente da máquina. Depois no próximo vídeo também eu vou mostrar para vocês como que eu faço a limpeza. Ela veio do trabalho agora, a gente usou ela no trabalho e não deu tempo de limpar lá, então não reparem a sujeira da máquina, tá pessoal? Mas eu estou tentando fazer tudo bem explicado aqui para vocês. Dei uma limpada aqui no meu cantinho das ferramentas aqui e vou mostrar para vocês a partir de agora então. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como que troca o óleo e a gasolina. Pessoal, aqui na frente tem um desenho que imita a corrente da máquina. Então aqui onde tem esse desenho da corrente da máquina é onde vai o óleo para a corrente. E aqui é onde tem uma bomba de gasolina, aquela do poço de combustível lá, é onde vai a gasolina. Tem que ter sempre um cuidado para nunca trocar isso de lugar, tá pessoal? Nunca coloca gasolina aqui e nem óleo de corrente aqui. E então eu vou mostrar para vocês, eu uso a própria... Essa chave aqui ela já vem com a máquina, é uma chave cachimbo. Então eu uso ela aqui para afrouxar, mas eu nunca aperto demais. Mas é bom sempre estar bem apertado, né? Para não correr risco de apertar muito e depois não conseguir abrir. Então eu uso sempre, como a minha máquina é da Steel, eu uso sempre o óleo Steel, tá? Tanto o de corrente quanto o de dois tempos. Primeiro eu vou mostrar o de corrente para vocês. Eu completo aqui o óleo sempre, cada vez que eu for completar o da gasolina, eu completo também o da corrente, porque o consumo é sempre um por um. Cada vez que acabar a gasolina, pode ter certeza que acabou também o da corrente. Então é sempre bom manter os dois na mesma quantia. Está no finalzinho aqui o meu óleo de corrente. Eu até misturei um pouquinho de óleo queimado que eu tinha ali, porque eu vou ter que essa semana comprar outro. Então não é bom usar só óleo queimado, tá pessoal? Mas misturar um pouquinho do óleo queimado no óleo original da Steel, aí tudo bem, aí vale... Eu sempre faço assim, nunca deu problema, tá? Mas usar só óleo queimado tem gente que usa, mas eu não recomendo usar só o óleo queimado. Usar misturado ainda vai. Ó, apertei com a mão e depois eu dou só uma apertadinha de leve aqui, ó. Ó, nem ó, só um cliquezinho ali. Então vamos agora para a gasolina. Aí eu abro aqui o da gasolina. E a gasolina eu uso esse litrão aqui, ó. Que ele é um litrão de refrigerante retornável. Ele é mais grosso, ele é mais duro o litro. Então eu uso ele, tá? Mas existe para comprar o próprio, que já vem com a tampinha que mede, tudo certinho. Mas para você que não tem e quer usar assim como eu uso, um litro, aí como é que eu faço? Aqui nesse litrão aqui, ele é dois litros, ó. Tá ali marcando, ó. A quantidade que cabe aqui são dois litros. Então, eu coloco esse funil aqui e coloco para cada litro, como aqui vai dois, mas eu vou falar para vocês para cada litro. A própria tampinha, a própria tampinha do óleo dois tempos da Steel, ela serve como medida. São duas tampinhas dessa para um litro. Como aqui tem dois litros, são quatro tampinhas. Tampinha bem cheia, tá? Enche aqui, despeja no funil e depois completa com gasolina. Então, essa é a medida que eu uso quatro tampinhas para um litrão desse cheio de gasolina. Que ele tem dois litros no caso, né? Então, como eu já tenho a gasolina preparada aqui, já está com óleo dois tempos, eu vou colocar aqui para completar também. Então, já vou deixar completadinha aqui de gasolina. E de óleo para corrente. Também ali na frente já está pronto. Então, agora a máquina está abastecida. Tanto a gasolina quanto a corrente. dou uma apertadinha com a mão e depois um cliquezinho com a chave também. Só para ficar bem vedado aqui, ó. Aí agora, para apertar a corrente. Como é que funciona? Tem esses dois parafusos aqui, que eu vou afrouxar, ó. Com essa chave cachimbo aqui. Acho que, se eu não me engano, é uma chave 17 ou 19. Ó. Afrouxei um pouco. Não precisa tirar todas essas duas porcas. Não precisa tirar. Aí, tira aqui a capa da corrente. E aqui tem um parafuso, ó. Que pode ver ali, ó. Esse parafuso, ele serve para apertar a corrente, tá pessoal? Quer ver? Eu vou deixá-la bem frouxa aqui para vocês verem, ó. Ó. Ela está bem frouxa, ó. Está vendo? Aí, o que eu faço? Aqui nesse furinho aqui, eu costumo pegar aqui, ó. Bem na ponta do sabre. Eu seguro ele para cima, tá? Porque ele tem uma folga, ó. Ó. Essa folga é bom sempre deixar para cima. Segura aqui. E aperta lá até esticar a corrente. Ó. Está esticando. Aí vai apertando lá. Esticou. Ó. A medida... Eu tenho que passar isso aqui por dentro, aqui, ó. Sem estar muito apertado. Mas tem que estar firme, ó. Ó. E não pode ter barriga aqui nela, aqui embaixo, ó. Está vendo? Então, eu seguro para cima. Seguro para cima. E aperto novamente aqui. A máquina agora está abastecida e com a corrente regulada. Ela não pode estar muito frouxa e nem muito apertada. Depois que você apertou, que regulou ela, você tem que vir com a chave e fazer isso aqui. Ela tem que andar, ó. Ela não pode ficar muito apertada. E por último, já que eu apertei. Depois que eu apertei esses dois parafusos aqui, eu venho agora e dou mais uma... Uma meia voltinha... Um quarto de volta aqui nesse parafuso, ó. Só para ele firmar. Porque já aconteceu de eu perder esse parafuso aqui na hora de estar trabalhando com a máquina. Porque ela vai frouxando, frouxando. Então, depois que estiver todo apertado aqui, tudo certo. Vem aqui e dá mais uma apertadinha no sentido horário, né? Apertando para ficar mais firmezinha. Agora, vou limpar ela no próximo vídeo. Vou deixar ela limpinha. E vou mostrar para vocês também como afiar a corrente, tá, pessoal? Eu tenho a lima manual que eu afio em casa. E eu uso bem mais a corrente do que ficar mandando afiar ela ali na loja da Steel. Eles comem muito o dente com a lixa deles lá, com a lima. Porque acho que ela é uma elétrica. Uma lima elétrica que eles usam e come muito. Eu acho que eles querem que a gente gaste logo mais para comprar mais corrente logo. E afiando ela em casa, a gente consegue ter mais tempo de uso com a corrente. Então é isso, galera. Aqui está a nossa máquina, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E não esqueça de deixar o seu comentário. Deixa um like aí. Clica no gostei. E até o próximo vídeo. Valeu!